O policial militar evita latrocínio em Santa Maria. Quem tem os detalhes é... Arrumando pontinho pra me ouvir melhor, Dionísio Freitas. Exatamente, Henrique, exatamente. Essa história, Henrique, aconteceu lá na 202 de Santa Maria, na madrugada de hoje, tá? Os policiais receberam uma denúncia de gritos de um homem dentro de um prédio comercial. Os policiais foram até o local. Chegaram na frente desse prédio, inicialmente não ouviram nada, mas quando eles começaram a gritar que a polícia estava ali no prédio, eles ouviram novamente os gritos desse homem. Entraram nessa estrutura, nesse prédio comercial, e encontraram uma clínica com as portas abertas. Ao entrar nessa clínica, Henrique, eles encontraram um casal, um homem e uma mulher, amarrados. E uma outra mulher, completamente transtornada. O que é que aconteceu nessa história, Henrique? Esse homem disse que conheceu duas mulheres em um bar, levou essas mulheres até esse local, terminou sendo vítima delas, porque ele dizia aos policiais que elas queriam dinheiro. Como ele não deu, terminou apanhando. E ele estava gravemente ferido na cabeça, Henrique. E alguém acabou preso nessa história ou não? A mulher que estava solta, uma mulher de 40 anos, a que não estava amarrada. O que é que ela conta aos policiais? Na realidade, ela não, as vítimas contam, o homem conta. Que ele conheceu essas duas mulheres em um bar, foram até esse local, e elas queriam que ele transferisse uma grande quantia de dinheiro para elas. Como ele não fez isso, terminou sendo vítima aí de golpes dados por essa mulher. No final desses golpes, ele estava bastante ferido quando os policiais chegaram. Ele terminou sendo amarrado com fios e roupas. O curioso nessa história, Henrique, que é o que a polícia está tentando identificar a partir de agora, é porque que a outra mulher, que seria amiga da agressora, também estaria amarrada, tanto com fios quanto com roupas. E a polícia começa a trabalhar a partir de agora nisso tudo. Bem, então até segunda ordem, essa segunda mulher está liberada. Por enquanto, ela está por enquanto liberada, prestou depoimento, foi liberada, mas a polícia está trabalhando para tentar identificar se existe alguma conexão ou não. Se aquela cena da outra mulher amarrada seria um fake, por exemplo, uma cena montada para tentar despistar a ação policial caso a polícia chegasse no outro dia ou não. O que se sabe é que a mulher que agrediu o homem, a que estava livre no momento em que os policiais chegaram nessa clínica, ela estava amarrada, mas estava bastante agressiva e tinha sinais claros, segundo os policiais, de embriaguez.